O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, fez uma ironia em relação ao discurso disseminado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro sobre o Brasil correr o risco de se tornar um regime comunista. Durante um evento no Tribunal de Contas do Estado, TCE, em São Paulo, Moraes comentou sobre como o tema do comunismo ganha destaque, mesmo que a maioria das pessoas que falam sobre isso não compreenda verdadeiramente o que é o comunismo. Ele disse, é impressionante como o comunismo da Ibope. 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. Ah, a China é comunista. Eles são mais capitalistas que nós. Moraes também mencionou que esse discurso, particularmente entre as pessoas mais velhas, tende a se tornar uma crença infundada, onde há preocupação com a instalação do comunismo no Brasil. O ministro fez esses comentários enquanto destacava as conquistas da Constituição de 1988, que completou 25 anos naquela semana. Ele enfatizou que a Constituição proporcionou ao país seu período de maior estabilidade desde o período da República. Além disso, Moraes abordou a questão das notícias falsas e como elas representam uma ameaça à democracia. Ele observou que, com o fortalecimento das instituições, surgiu uma nova forma de ataque à democracia que se baseia na disseminação de informações falsas, muitas vezes através das redes sociais. Ele comentou que esse tipo de ataque é mais complexo do que parece e mencionou os desafios enfrentados pelo Brasil nesse contexto, fazendo referência a ataques à democracia no país seguindo uma fórmula semelhante à extrema-direita americana. No entanto, Moraes enfatizou que as instituições brasileiras souberam responder a esses desafios e destacou a importância da democracia e do Estado de direito no país. É impressionante como o comunismo da Ibope. 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, é mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passaram a acreditar. Então, está invadindo o Brasil. Não importa que nenhuma televisão dê isso. Mas as pessoas passaram a assistir menos televisão. As pessoas... E vejam, por que a influência... Isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia. Por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muita televisão. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Curta se gostou do conteúdo e não hesite em deixar seus comentários e sugestões abaixo. MTV News Brasil. Seu passaporte para o mundo das notícias. E aí E aí E aí